Ganhar peso fácil e, por consequência, massa muscular, me diz aí quem não quer. E se lhe dissessem que existe um sistema de exercícios que pode auxiliá-lo a ganhar 28kg de massa muscular em apenas um mês? É, parece bom demais pra ser verdade, mas quem sabe? Como dizemos aqui no Rio, parece que é caô. Bom, em 1973, Arthur Jones, o criador das máquinas Nautilus, alegou que seu método de treinamento de alta intensidade havia alcançado exatamente esses números, e foi chamado de The Colorado Experiment, ou Experimento do Colorado em português. Com toda certeza, as afirmações de Jones ainda são motivos de debate na comunidade fitness. Posso dizer que o empreendedor deixou a indústria perplexa com tal experimento que causou grande polêmica e controvérsia. Nesse vídeo, vou te contar todo o desenrolar dessa história. Se você curte o meu trabalho, quer manter esse canal ativo e de forma independente, considere se tornar membro. E dizem por aí que quem se inscreve aqui no canal, ganha 5kg de massa muscular imediatamente. Arthur Jones foi uma figura fascinante na história do fitness. Inicialmente, o cineasta de Oklahoma, ele se transformou em um empreendedor e inventor. Em 1970, Jones fundou a empresa de equipamentos de exercícios Nautilus, com o objetivo de reinventar a forma como o público se exercitava. Sua abordagem era única, questionando a curva de força comumente utilizada em exercícios, que variava consideravelmente ao longo do movimento. Jones projetou suas máquinas para manter uma força constante sobre o músculo durante todo o movimento, acreditando que essa abordagem era fundamental para alcançar o maior crescimento muscular e força. Além dos equipamentos, Jones introduziu um novo método de treinamento chamado treinamento de alta intensidade. Nesse sistema, os praticantes levavam seus músculos ao ponto de falha, ou até mesmo além, para alcançar um crescimento muscular ideal. Em contraste com os treinos de alto volume usados pelos fisiculturistas da época, ele preferia uma única série de máximo esforço por grupo muscular. Arnold Schwarzenegger, sete vezes vencedor do Mr. Olympia, detalhou um dos seus avançados treinos de peito que envolvia mais de uma dúzia de séries. O programa de Jones incluía de 8 a 14 séries no total para o corpo inteiro em um único dia. Há uma história, embora apócrifa, sobre a incapacidade de Schwarzenegger de acompanhar os treinos após apenas 3 sessões. Mais tarde, Arnold, ou talvez um editor escrevendo em seu nome, contribuiu uma história para a revista Muscle Builder, de Joe Wader, na qual ele afirmou que se tivesse que realizar aqueles treinos diariamente, preferia ter uma hérnia, voltar para a Áustria e se tornar um instrutor de esqui. O experimento do Colorado, que Jones realizou para testar suas teorias, ofereceu apenas um vislumbre do que seu programa envolvia. As ideias de Jones sobre fitness eram controversas, assim como sua alegação de que as rotinas de exercício e os equipamentos tradicionais não podiam competir com suas máquinas náutilas. Foi com esse contexto que ele decidiu criar o que ficaria conhecido como o Experimento do Colorado. Em 1973, Jones e o fisiculturista profissional Casa Aviator se submeteram a um treinamento exclusivo, usando os equipamentos e sistema de Jones em 14 sessões distribuídas ao longo de 28 dias. O objetivo era avaliar o quanto de músculo eles poderiam ganhar e, posteriormente, compartilhar os resultados com o público. Para evitar críticas sobre seus métodos, ele se juntou com a Colorado State University para criar um ambiente científico que conferisse maior credibilidade ao experimento. Ambos os participantes foram minuciosamente medidos antes, durante e após o experimento, para garantir a precisão do estudo. O Dr. Elliot Pliss, do Departamento de Fisiologia do Exercício da Universidade, supervisionou todo o processo. Os próprios treinos foram cuidadosamente monitorados e registrados. Eis um exemplo de como uma das sessões de Veitor transcorreu, conforme relatado por Ellington Darden, ex-funcionário de Jones e escritor de fitness. Os treinos, geralmente, tinham duração de cerca de meia hora e era tido como uma guerra. Os 14 exercícios selecionados para o experimento foram É importantíssimo salientar que eles focavam na negativa do movimento. Após o término do experimento, Jones anunciou que ele havia perdido cerca de 800 gramas de gordura corporal e ganhado 7 quilos de músculos. Isso traduziu em um aumento total de peso de 6 quilos em 22 dias. Veitor, por sua vez, perdeu 8 quilos de gordura corporal e aumentou seu peso total em 20 quilos, alegando um aumento de incríveis 28 quilos de músculo em 28 dias. É isso mesmo que você ouviu. É notável que ele tem acrescentado 5 centímetros a cada braço e 12 centímetros ao seu peitoral. Jones ressaltou em seus escritos que Veitor, um fisiculturista ativo que já havia conquistado Dois títulos de Mr. Estados Unidos, da AAU, e um título de Mr. America, estava se recuperando de uma série de lesões que resultaram em uma perda substancial de massa muscular nos meses anteriores ao experimento. Portanto, os resultados de Veitor poderiam ter sido influenciados pela memória muscular. Embora não exista prova definitiva, estudos indicaram evidências de que pessoas que ganham músculos, e subsequentemente, o perdem, podem reconstruí-lo mais rapidamente do que aqueles que nunca treinaram. Jones também enfatizou que nenhum esteroide foi utilizado durante o experimento, e afirmou que as drogas não eram desejáveis para o crescimento muscular se o treinamento fosse realizado corretamente. Na revista Iron Man, Jones escreveu que diversas outras pessoas se juntaram ao experimento posteriormente. Incluindo jogadores da NFL, como o rao da fama Dick Butkus. Esses participantes também supostamente relataram aumentos significativos de força, ganhos de peso rápido e tempos mais curtos nas corridas de 40 jadas, algo em torno de 36 metros. As alegações extravagantes chamaram a atenção daqueles envolvidos na indústria do fitness. O Eider, um dos mais ferrenhos concorrentes de Jones no espaço fitness, rapidamente publicou entrevistas com Schwarzenegger na revista Muscle Builder, nas quais Arnold afirmou, Eu voltei parecendo terrível, nunca estive tão gordo, após treinar com Jones. Embora o Eider, sem dúvida, tivesse motivos para criticar seu concorrente, suas palavras tiveram impacto na indústria do fitness. Portanto, a legitimidade do experimento do Colorado fica sob os olhares de dúvidas. Darden alega que pessoalmente treinou com outros clientes com programas de exercícios semelhantes e testemunhou ganhos musculares variando de 15 a 26 quilos em questões de semanas. Em 1975, Jones realizou um experimento semelhante na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, embora com protocolos de treinamento ligeiramente diferentes e intensidades de treinamento mais baixas. Um artigo no Athletic Journal, novamente, mostrou aumento de força e massa muscular, embora não tão significativos quanto os de Jones e Vietor. No entanto, desde que os resultados do experimento do Colorado se tornaram públicos, a situação tornou-se mais nebulosa. Em 1980, a revista Muscle & Fitness, de Weider, publicou um artigo de revelações supostamente escrito por Vietor, no qual ele admitia ter saído furtivamente para fazer exercícios extras durante o experimento. Vietor, mais tarde, alegou ter escrito cerca de 30% do artigo, afirmando que era, em grande parte, propaganda da Weider. Em uma entrevista à revista Flex, em 2013, Vietor afirmou que intencionalmente manteve uma dieta de menos de 800 calorias por dia antes do experimento, para garantir uma perda máxima de massa, tornando seus progressos ainda mais impressionantes. Durante o período no Colorado, ele afirmou que consumia cerca de 5 mil calorias por dia. Nessa mesma entrevista, Vietor também admitiu ter recebido incentivo financeiro por quilo de músculo ganho durante o treinamento no Colorado, embora não tenha especificado a quantia. Outra questão envolve o uso ou não de esteroides anabolizantes por parte de Vietor. Jones, Vietor e Darden, que começou a trabalhar para Nautilus pouco depois do experimento, negaram veementemente o uso de drogas. Mas outros questionaram essa afirmação. Bill Starr, o renomado treinador de força e defensor do programa de exercício 5x5, mais tarde afirmou que o público não sabia era que Kazei estava usando esteroides o tempo todo, sem contar Arthur, e que ele também saía sorrateiramente para a IMCA local para treinar com pesos reais. Sei disso porque Kazei me contou. Embora seja impossível verificar as alegações de Starr, essas acusações continuam a lançar sombras sobre a validade do experimento até os dias de hoje. Em última análise, Arthur Jones acreditava ter descoberto um método capaz de impulsionar significativamente o crescimento muscular e a força, superando em muito o que o mundo do fitness conhecia. Embora tanto ele quanto Vietor tenha alcançado um aumento documentado em massa muscular, após o experimento do Colorado, os detalhes que o envolvem têm alimentado rumores e debates contínuos desde então. Jones mais tarde expressou seu objetivo de realizar um experimento sob condições que não pudessem ser contestadas. De modo irônico, o legado do experimento do Colorado, cerca de 50 anos depois, ainda suscita mais perguntas do que respostas. Me diz aí, qual é a sua opinião sobre esse experimento? Você acha que é possível replicar atualmente? Ou não passou de uma mentira bem contada? Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. E para descobrir o que aconteceu com o Sérgio Nubrã, é só clicar no primeiro vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!